Deuteronômio é uma nova declaração, não simplesmente uma repetição da lei para uma nova geração que amadureceu durante a peregrinação no deserto. Ela estava prestes a entrar na terra prometida e para desfrutar da bênção de Deus, lá precisavam conhecer a lei e obedecê-la. No capítulo 1, começa o primeiro discurso de despedida de Moisés e continua até o final do capítulo 4. Nos cinco primeiros versículos, temos o lugar e a data em que Moisés proferiu esse discurso. Os israelitas estão acampados nas planícies de Moab, onde eles tinham chegado em números 22.1. Em Deuteronômio 1.1, é dito que eles estavam de frente para o Mar Vermelho. Isso significa que o deserto, do qual os campos de Moab eram uma extensão, se estendia para o sul, até a porção do Mar Vermelho, conhecida como o Golfo de Acaba. A viagem desde Oreb, no Sinai, por meio da montanha de Seir, até Cades Barnea, até a porta de Canaã, durava apenas 11 dias. Mas agora, haviam-se passado 38 anos, até que finalmente os israelitas estivessem prontos para entrar na terra prometida. Em Deuteronômio 1.1, temos uma revisão do período do Monte Sinai aos campos de Moab. Isso já havia sido apresentado no livro de Números, então vamos dar apenas aqui um breve resumo. Deus envia para a terra prometida e a possui. A nomeação de juízes em questões civis. A viagem do Sinai para Cades Barnea. A entrada dos espiões e a subsequente rebelião. Com exceção de Josué e Caleb, nenhum soldado que deixou o Egito foi autorizado a entrar na terra. Esse é um resumo do que nós vemos na leitura de hoje. Amigo querido e amiga querida, Deus não se cansa de orientar e cuidar de seu povo. E apesar de nossa rebeldia, de nossa desobediência, Ele insiste que estejamos preparados para entrar na terra prometida. Vamos deixar de lado a nossa rebelião. Vamos deixar de lado as nossas ideias, as nossas percepções e vamos seguir as suas diretrizes, as suas orientações. Porque assim estaremos seguros. Que Deus abençoe você.